Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. O presidente Jair Bolsonaro voltou a falar hoje nos Estados Unidos que não há possibilidade de aumentar a CID, o imposto cobrado sobre os combustíveis, e espera que essa guerra de preços beneficie o consumidor brasileiro. A política que a Petrobras segue é de preço internacional, então a gente espera, obviamente, não como presidente, mas como cidadão, que o preço caia nas refinarias e seja repassado pelo consumidor na bomba. O presidente Bolsonaro também anunciou que foi dado o primeiro passo para o acordo de livre comércio com os Estados Unidos. Foi dado o primeiro passo, conversando os sábados com o presidente Trump, discutimos questões pontuais, como há interesse para o americano, a questão do etanol, cana de porco, eu pedi para ele que nós deixassem as questões pontuais e discutíssemos de forma mais ampla. Ele concordou, então as nossas assessorias vão começar a discutir um livre comércio mais amplo dos Estados Unidos. Já o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, falou sobre esse pacote comercial entre Brasil e Estados Unidos. Vamos começar a negociar agora imediatamente, aprofundando a parceria econômica e comercial que nós já temos, de maneira muito decisiva. Vamos ver a forma exata que isso vai tomar, mas uma determinação dos presidentes disso que está recolhida no comunicado que eles emitiram. E aqui no Brasil, o presidente em exercício, Hamilton Mourão, faz esta semana mais um giro pelos estados da Amazônia Legal no planejamento das ações do Conselho da Amazônia. Hoje pela manhã ele esteve em Cuiabá e agora à tarde cumpre a agenda em Porto Velho. Cláudia Boiunga traz as informações. O presidente em exercício, Hamilton Mourão, tem um encontro hoje com o governador do estado de Rondônia, Coronel Marcos Rocha, aqui no Palácio Rio Madeira, sede do governo do estado. Essa é a terceira rodada de viagens em que Mourão encontra com os governadores dos estados da Amazônia Legal. Ele tem ouvido demandas de cada estado e conhecido projetos de preservação ambiental e de desenvolvimento sustentável de cada região. O objetivo é que a troca com governadores sirva de base para o planejamento de ações do Conselho da Amazônia. A Amazônia Legal é composta por nove estados brasileiros. Todos os estados da região norte, mais Mato Grosso e Maranhão. Para Mourão, falta apenas visitar o Acre, para onde ele segue ainda hoje, e Tocantins, que fica por último. De Porto Velho, Cláudia Boiunga, para o governo agora. E a gente fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto